Oi Pou Bonito, aqui é o Malan0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay da minha vida aqui Minha vida, não é exatamente da minha vida né, mais uma gameplay de Youtubers Life, senhores Estamos aqui para jogar mais um pouquinho do simulador de vida de Youtuber, certo? E no último episódio a gente parou quase em mil inscritos E acabou que eu tava aqui olhando como é que faz umas coisas e tals E galera, chegamos a mil inscritos, nós temos 1, 2, 3, 4 mil inscritos Dá uma olhada lá ó, 1.234 mil inscritos e quase 4 mil views Muito bacana galera, muito bacana mesmo, certo? Tem um problema, eu não sei como é que eu faço pra estudar galera Tá difícil saber o que eu faço pra estudar O que eu pensei em fazer? Eu falei, pô, vou clicar na porta né, porque aqui no quarto não tem nada E eu clico na porta, eu posso trabalhar, comer e estudar Mas se eu vou estudar saindo pela porta, assim, eu não ganho pontos de estudo Então eu tô como ó, tô perdida, tô igual o grif do John Travolta Assim, sem entender o que tá acontecendo Ó, o tempo passa, eu botei pra estudar e não sobe Parece que o bagulho diminuiu, eu vou mandar estudar de novo Vai estudar de novo, Marleninha Porque tua mãe, Dona Ana, disse que se você não tirasse notas boas, você ia ficar de castigo E se você ficar de castigo, provavelmente você não vai conseguir gravar uns vídeos Olha lá ó, tá caindo Gente, como é que eu faço pra ser uma pessoa estudiosa? Gente, pelo amor de Deus Isso aqui, isso aqui é fome, não é de estudar Ai que burra, é hunger Nossa, nossa Gente, eu jurava que isso eram livros You have studied almost nothing this week Ô mãe, eu estudei sim, mãe Ah, então eu tô sussa Achei que a galera era nível de estudo Vamos fazer uns vídeos aqui, galera Qual jogo tá em alta? Vamos fazer, ó O Liga dos Gigantes É que tá boladão Então vamos tentar fazer aqui novamente o Liga dos Gigantes Olha esse outro gigante Será que vai dar? Vamos dar uma olhada Vamos tentar Eu vou tentar fazer comentários melhores aqui, né Wave hello Ó, no começo do vídeo Vamos dar um hello Oi gente, o vídeo tá começando E aqui tá rolando uma música, parece Então vamos fazer um singing comment Porque tá vendo, ó Tava rolando uma música Então eu fiz um singing comment Aqui, tá, acho que é cutscene O que a gente pode fazer? Um funny comment? Vamos fazer uma... Um professional comment Vamos mostrar que a gente é dos games E a gente entende um pouquinho dos games Massa Acho que talvez esse vai ser o nosso melhor vídeo Nossa, eu perdi inscrito, gente Pelo amor de Deus, tá vendo? A gente tem que fazer vídeos pra ganhar inscrito Ganha, ó O interesse tá de 62 Tomando bem Yeah Isso aí Gostem do meu vídeo Espero que as pessoas gostem O que que é isso? Request do amigo Olá Malena Eu ouvi que você grava bons vídeos, amiga Tá ouvindo coisa certa? Tá ouvindo coisa certa Ok Ele tá falando Você pode gravar um vídeo de um jogo e eu upar? Vamos lá A gente disse que vai Vamos dormir enquanto o vídeo upa Porque é isso que alguns youtubers fazem Quando a internet não é boa É isso que a gente faz A gente dorme Passa a noite E deixa o vídeo lá upando Entendeu? É isso que a gente faz O jogo do amigo Chegou Que jogo que é esse? Eternal Alguma coisa Vamos olhar Qual que é a popularidade do jogo que ele mandou Olha só Meando Vamos acordar já farmando aqui as gameplays O bagulho que ele mandou É dos bons Esse Vamos lá Falei que era dos bons, né? Vamos ser sinceros Esse é dos bons Temos que upar antes do dia 29 Mas vamos lá Tá rolando o que? Vamos dar um Olá Com um professional comment Um murder Não, não Professional comment sempre Será que vai ter? Não, não temos outra cena Mas ok Temos um vídeo bacana Esse aqui, ó Já tá vendo? Ele já se encaixa melhor Esse vídeo, ó Vamos lá O meu vídeo foi bem Ele deu 12 mil views, cara E 308 inscritos E 3 dólares Tamo com? Tamo ganhando a graninha com os youtubers Agora vamos botar ela pra... Meu computador quebrou Como assim meu computador quebrou, viado? 20 dólares pra reparar Tá quase metade da minha grana, viado Vamos promover o vídeo aqui Pra ver o que acontece Ô moço, arruma meu PC aí A fix now A gente tem que olhar alguns componentes do nosso PC Porque, tipo assim Porque do que adianta a gente ter arrumado Se o PC é meio lixo, né? Eu acho que foi isso que o moço tava querendo dizer, né? O amigo agradeceu que nós fez o vídeo Ganhou uma graninha Então vamos lá Pelo amor de Deus Vamos aproveitar que nós estamos aqui E vamos olhar O computador, ó 250 Muito caro Ó, a gente pode promover o vídeo Spread the world Mas é 15 dólares Vamos promover Vamos ver O que acontece se a gente promover o vídeo Caramba, ganhamos mil inscritos No vídeo do gigante Eu sou muito boa, cara Eu sou muito boa Ganhei mais umas cartinhas aqui, ó Eu posso fazer Uma dancinha E uma graça E posso fazer um comentário sério Olha só O comentário sério é da hora Bom Vocês precisam estudar, galera Então vamos comer E depois nós vamos estudar Vamos dar uma olhada Nos resultados do nosso vídeo Ok O cara gostou do jogo Gostou do jogo Isso é muito divertido Você dá pra ver que esse youtuber Está tendo Está se divertindo bastante Gravando Ok Tivemos bons resultados Estamos quase 3 inscritos Quase 3 Focam e inscritos Minha mãe vai me deixar de castigo Ok Levei um susto Ela deu uma bronca Mas ok Isso aqui é Ela está falando que Ah, me lembrei Quando eu cheguei no meu novo quarto Eu costumizei ele Ok Vamos Está querendo que a gente Costumize o quarto Vamos fazer uma decoração Decoração É uma coisa importante, né Ó Wall with posters Isso aqui é legal Em vez de a gente gastar em um pôster só A gente gasta um pouquinho a mais E foi preso na parede inteira Olha só Prateleiras do Mario também Prateleiras do Mario é legal Vamos nanar Ai não Quem é você? Ai meu amigo que eu fiz Você quer ir pra... Eu não quero ir pra festa não, mano Eu tô... Eu tava indo dormir, cara Você atrapalhou A pessoa vem na minha casa e invade Ó, vamos pra uma festa Não Olha, nossa parede chegou Ficou bonito Então temos vários pôsteres aí Bacana Então é o seguinte Vamos mandar ela estudar Porque a prova é amanhã Vinhado 31 de janeiro Ai meu Deus Eu não quero falhar na prova Mãe Eu não quero falhar Vamos pra prova, gente Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Bem menos Passamos Chupa, mãe Na sua cara Passei na prova Pelo amor de Deus Foi quase um A Basicamente o que eu tirei ali Foi um 8 Olha lá Ganhei até um abraço Eu sou uma aluna dedicada Mas bacana Tamo indo melhor Vamos juntar a graninha Pra comprar o computador novo Certo? Então galera Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Compartilha as suas redes sociais Se a gente vai ficando por aqui Muito bem pra assistir Um beijo da loira E eu fui!